É um dos projetos onde o prefeito tem como prioridade fazer com que os alunos passem o tempo integral dentro das escolas e esse projeto, o Escolab, permite que o aluno estude em uma escola normal, em um período normal, vamos dizer assim, em um turno e no segundo turno ele venha para uma Escolab e ali ele desenvolve atividades com os tablets da gente, atividades de esporte, atividades como essa que você está vendo aqui da rádio, enfim, e aí você possibilite o aluno um tempo integral na escola e os pais consigam deixar os seus filhos no local, possam trabalhar e retornem às casas no final do dia. Então a concepção do Escolab é muito ampla no geral, mas é uma parceria com o Google, onde o aluno estuda no contraturno. Do ponto de vista das famílias, como é que o aluno vai ser aceito nesse equipamento, como é que desde a inscrição até a rotina dele, ele vai escolher, eu quero fazer rádio, eu quero jogar bola, ou ele tem uma grade, como é que é isso? Hoje tem uma grade, onde a gente já tem toda uma coordenação pedagógica em cima disso, onde a gente faz as sugestões. É importante informar também que dentro dessa cultura do Escolab, nós vamos ter a cultura maker, onde o aluno está ali desenvolvendo e aprendendo, nós temos esse modelo de aprendizagem híbrida, tanto com a robótica, entre outras coisas, e temos aqui também a parte da informática. É um modelo onde nós temos as grades sugestivas, mas o aluno é muito self nesse momento. Ele junto com a parte pedagógica da gente, uma equipe preparada da nossa rede, municipal para isso, junto com a diretora do Escolab também, que está aqui com a gente, nesse momento, vai definir quais são os melhores caminhos a trilhar para cada aluno, para cada pessoa que está dentro desse momento. E ele vem todos os dias, então, um exemplo, um dia ele pode ir para quadro, outro dia ele pode ter aula de robótica, ele é assim, como é que é a rotininha dele? É bem nessa linha, né? Ele vem um dia, por exemplo, para o esporte e um pouco da web rádio, ele vai tratar aqui para entender como funciona as tremes, aqui esse espaço que nós estamos, por exemplo, é uma web rádio, já está no ar, inclusive, onde nossos alunos estão tendo treinamentos com pessoas específicas aqui, nós temos aqui duas pessoas contratadas, onde fizemos uma mini aula com eles, já estão transmitindo aí, eu já tive até a oportunidade de ver na internet isso, outro momento, no segundo ou terceiro dia, ele vem para poder ter uma aula junto com os tablets e aí, enfim, aí ele vai fazendo uma mescla do seu contraturno para que ele consiga se desenvolver na sua totalidade, essa é a intenção do Escolab.